Olá amigo vigilante, vamos estar iniciando hoje um quadro interessante Papo de Vigilante Profissionais, onde contamos histórias reais de vigilantes Histórias essas, muito parecidas com a que retratamos no filme Escola da Amada Quanto vale uma vida? Nosso primeiro personagem de hoje é o Hilton Constantino de Maringá, Paraná Roda a vinheta! Hilton Constantino de Maringá Eu tenho 44 anos de idade, sou do Paraná, na cidade de Maringá Eu trabalho há quase 20 anos no segmento da segurança 6 anos na escolta E adoro essa profissão Eu vim aqui hoje a pedido do Roberto Ele ficou sabendo de um pouco da minha história E pediu que eu fizesse esse depoimento para vocês Eu estava indo numa escolta com destino a São Paulo Quando nós fomos surpreendidos por um acidente Um caminhão invadiu nossa faixa E nós acabamos nos acidentando O meu companheiro de trabalho, meu parceiro de serviço, ficou preso na perna A perna dele ficou presa no volante Gente, eu fiquei gravemente ferido nesse acidente Eu estava no apoio Meu parceiro era um motorista E se o socorro demorasse 3 minutos mais Com certeza eu não estaria aqui hoje falando com vocês Quando chegou no hospital Os médicos me desenganaram Disseram para minha esposa Que se ela tinha fé Era para ela rezar Porque o que eles podiam fazer para mim Eu já tinha feito Pessoal, eu passei 15 dias em coma A minha família sofreu muito nesse tempo Mas eu, graças a Deus Tive força para superar Vigilante de escolta Nós temos a plena consciência do risco que a gente corre A gente sabe Que a gente sai de casa Mas não sabe se volta A família é tudo para a gente Tanto a nossa família que a gente deixa em casa Quanto a família Irmandade da escolta Os irmãos guerreiros da estrada E quando a gente trabalha No que a gente ama A gente é muito mais feliz E faz muito melhor Minha família sofreu muito Mas hoje em dia Todos nós estamos aqui Para mim foram 7 meses de recuperação Hoje eu já estou trabalhando E venho aqui Para mostrar para vocês O Roberto pediu para mostrar Um pouco da minha história Talvez Para mostrar para as pessoas Que ainda não conhecem O trabalho da escolta Estou de volta Estou de volta Na ativa Tenho sequelas Físicas ainda Mas nada Nada me faz desistir A gente pode Tudo o que a gente quer O filme do Roberto Mostra isso A realidade Que a gente vive Nas ruas Nas estradas Por esse Brasil Por esse Brasil A fora Emboscada Covardes De bandidos Risco de acidentes Mas a gente Segue sempre em frente Assista o filme Do Roberto E vocês vão ver Como é a nossa realidade Eu passei por uma fase difícil Mas nada me derruba Estamos juntos Força e honra Sempre Fiquem com Deus Então amigos Se você gostou desse vídeo Dá um like Se inscreva no nosso canal E se você tem uma história Parecida com a do meu E quer nos contar E quer que a gente Compartilhe a sua história Com todo o Brasil Vou estar largando aqui O nome do nosso Alisab na descrição Faça contato conosco E que em breve Você vai ser também Um personagem Da história real Aqui no nosso quadro Valeu Um forte abraço E até o próximo